Esse grande medo que você carrega aí junto com você, de dar um passo, de fazer alguma coisa que você tem que fazer, de verdade, tem uma forma de você curar isso. A ação cura o medo. Não tinha como curar aquilo que eu curei. Tá aqui como eu tô hoje, se um dia alguém não tivesse me incentivado, me empurrado, tem asco abaixo pra mim aprender a voar. Ação cura o medo. 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 Ação cura o medo.